Olá meninas e meninos, é aí, nós estamos de volta, tudo joinha com você, tudo bacana, que bom, fico feliz viu, e tá aproveitando aí seus finais de semana, começo de semana, todos os dias, essa é a nossa verdade, né, quer dizer, nós esperamos chegar o final de semana pra nós se divertir, relaxar, é, tem que ser mesmo, né, não tem outro dia, né, bom, gente, o importante é que a gente segue em frente, colocando Deus à frente de tudo, né, porque senão nada dá certo, tá bom, ó, e tem coração bom e puro, hein, minha filha, senão não dá certo não, hein, que nem a gente tá conversando aqui, ó, tá, e olha só, pra quem não nos conhece ainda, ó, muito prazer, eu sou a Dani, tudo bem com você, tudo joinha, você tá com saudade de nós, tá, vai, que bom, fico feliz quando você tá com saudade de nós, que eu também tava falando de vocês, é verdade, viu, eu fico morrendo de vontade de vir aqui conversar com vocês, de falar, de mostrar, de nós trabalhar, só que assim, eu gosto de vir bem, conversar bem com vocês, e eu gosto que vocês tenham paciência também, porque senão, né, o vídeo fica um pouco comprido, você fica pulando, mas nós chega lá, pra você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, tá bom? E hoje eu vou falar pra vocês aqui, é, dos nossos tapetes aqui que a gente tá, é, fazendo aqui agora, né, os tapetes final do ano, tapetes que você colocar na sua portinha, ou tapetes que você, olha que lindo, né, gente, isso aqui é feito na talagarça grossa, tá, olha que gostado, tem resinal, vamos passar resina nele já já, e eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando, e eu vou fazer o meu também. Esses aqui que eu fiz, gente, ó, eles são com barbante da Fial, como vocês sabem, eu já, eu trabalho com arrofio, tem o da Euro Roma, que eu sempre posto, mostro pra vocês os barbantes, né, e também tem o da Polo da Circo, que eu faço bem poucos trabalhos com eles também, com a Polo, e tem outras marcas, porque eu sou uma loja aqui, né, a gente tem que ter várias marcas, então eu experimentei fazer com o da Fial agora também, os barbantes, e a gente fez até esse aqui, ó, que é com brilho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, vocês estão vendo o brilho aí também? Ali, ó, é, olha que lindo, né, esse aqui é o pink, pink com brilho, e, então a gente fez com os da Fial agora, tá bom, e ficou bem bacana, eu gostei, tá, porque é um fio bem gostosinho, ó, tem ponta cabeça, né, olha aqui, mostrar esse aqui, deixa eu mostrar outro aqui pra vocês também, ó, esse aqui, ó, olha só que lindo, ó, ai, que bonitinho, né, não ficou bonito, né, ficou, né, é, é, esse aqui, ó, vocês lembram que a gente fez outro vídeo aí, que a Sueli fez, mas fez no Trento, com o Peludinho, esse aqui são com os barbantes, gente, ó, é, o legal que eu falei, assim, que ficou, foi o caseadinho da mesma cor aqui em volta da flor, olha só que bacana que ficou, né, e eu tô fazendo, esse aqui também com o barbante da Fial, ó, e eu também tô fazendo um aqui, que eu vou mostrar pra vocês, só vou fazer bem pertinho aqui de vocês, pra vocês estarem vendo, que é esse sapinho aqui, ó, olha só que bonitinho, gente, ó, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem promoções no zap, que é 18998250472, e a gente vende esses kits, assim, bem baratinho, que, conforme o estado, eu vou fazer outro vídeo, melhor, explicando isso daí pra vocês também, mas aqui pro estado de São Paulo, só cobra 10 reais por frete, até 300 gramas, tipo assim, duas telas e as duas agulhas, uma tela e duas agulhas, duas agulhas, ou os três telas, é, desses moldes aqui que a gente faz, tá bom, tem várias promoções, e esse aqui eu tô fazendo também, gente, com esse aqui da Fial, gente, ele é muito macio, só de você pegar assim, é bem gostosinho, e eu tô fazendo esse aqui com a agulha mágica, que é essa daqui, ó, tá bom, deixa eu puxar o meu aqui, que o meu tava escapando, eu jogo pra cá, pra lá, né, deixa eu fazer aqui um pouquinho pra vocês estarem vendo, ó, e eu vou mostrar aqui, fazer um vídeo pra vocês verem, como que a gente faz esses contornos aqui, quando a gente vai começar um trabalho, tá bom? Deixa eu começar a pôr o meu aqui embaixo, ó, deixa eu vir aqui com vocês aqui, ó, olha só, não tô conseguindo puxar aqui vocês, mas deixa eu mostrar aqui, ó, aqui nesse contorninho aqui, que a gente tá fazendo aqui, tô fazendo a boquinha do sapinho, né, ó, é, a gente vai só seguindo a linha, a linha aqui, ó, o contorno, gente, você fala assim, ah, aliás, né, eu acho que eu vou fazer outro vídeo mostrando melhor pra vocês mais pertinho, tá bom, combinado assim? Vou deixar pra mostrar em outro vídeo bem mais pertinho pra vocês, puxar o zoom, é, mostrando só minha mão fazendo, tá bom? Porque, ó, como vocês sabem, eu coloco uma tigelinha embaixo, e eu só vou furando a tela, ó, esse aqui que eu tô fazendo, gente, é com, é com a agulha mágica original, tô no segundo ponto, tá bom? E, e aqui esse barbante, ele é o número seis, que é esse aqui que eu mostrei, né, que é o verdinho militar, olha só que bonitinho que tá ficando, ó, ó, no segundo ponto, olha aqui, gente, é bem macio, e o que eu gostei desse fio também, é que ele preencheu todos os buraquinhos também, aí, é, tipo assim, Dani, ai, qual barbante eu faço? Gente, pra você fazer com agulha mágica, faz com o barbante que você tem na sua cidade, que você gosta, que tá em conta, assim, não precisa pagar tão caro, apesar que hoje tá difícil pagar barato em alguma coisa, né? Bom, pelo menos a gente consegue aqui, ó, esse aqui da Fial, ó, que é 512 metros, a gente paga 9,50 aqui, tá bom? Se você quiser, você vê lá no nosso site, não tem no site ainda, tá? Só tem no zap, porque eu ainda não tenho todas as cores, só tem algumas cores, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ó, vou mostrar aqui pra vocês, aqui é a nossa loja, né, as meninas trabalhando, ó, eu aqui fazendo vídeo, e olha só, tá vendo, gente, ó, só tem algumas cores, algumas coisinhas aqui da Fial, esses aqui, ó, 7 reais, são esses aqui que faz amigurumi, vou mostrar pra vocês também, ó, esses aqui são os barbantes, esses que eu tô fazendo, ó, ele é 9,50, olha só, é bem baratinho, tá bom? Esses aqui são as tiras de malha, ó, tá certo? Olha aqui, isso aqui foi que uma amiguinha fez, que eu já postei lá também, né, postei lá pra vocês estarem vendo, né? É, postei sim, né? E eu vou, ó, vocês vão olhar mais lá no, no, no Instagram, que eu vou postar a fotinha desses, desses tapetinhos que a gente, que foi feito aqui, ó, tá bom, ó? Que é esse aqui, olha só, aí eu vou mostrar mais detalhado, mais certinho, pra vocês estarem vendo também, tá bom? Gente, olha só, entra no nosso site, gente, na promoção do zap, pega pra vocês fazerem o de vocês também, tá bom? É muito fácil, esse sapinho aqui, você faz em, um dia você faz esse sapinho aqui, gente, um dia você faz esse sapinho, e olha só, é cores assim, que você deve ter na sua casa, branco e preto, e o verdinho, né, que, é, se não tivesse, você compra o mesmo verde, né, porque o branco ou o preto, você tem que fazer o contorno, né? E faz o seu também, tá bom? Gente, é, é uma terapia, é uma delícia de fazer, gostoso, e ocupa a sua cabeça. E se você fazer, você posta lá pra nós ver também, que nós gosta de ver também, tá bom? Marca nós pra nós compartilhar o seu trabalho, tá bom? Manda aqui no zap das meninas aqui da loja, que a gente posta lá no, no, no zap, no status da loja também, no Instagram, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, os trabalhos feitos aqui com os barbantes da Fial, tá certo? Mostrar mais uma marca pra vocês também, espero que vocês gostem, eu gostei, espero que vocês gostem também, tá bom? Ó, beijo no seu coração, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser lhe permitir, hein? Tchau! Tchau!